O catarinense Darlan Romani ficou em quarto lugar no arremesso de peso nas Olimpíadas de Tóquio, mas conquistou o Brasil com a história de superação e dedicação. Nas redes sociais, após a competição, o atleta natural de Concórdia, no oeste, foi apelidado de Sr. Incrível, por conta da semelhança com o personagem do filme Os Incríveis. Apesar de não subir ao pódio, segundo a companheira do atleta, Sarah Romani, a participação foi especial e mostrou que ele venceu as dificuldades da preparação, que contou até com treinamentos em um terreno baldio. Após ser diagnosticado com a Covid-19 e perder cerca de 10 quilos durante a recuperação, Romani bateu a melhor marca do ano nas Olimpíadas. Para Sarah, a final foi emocionante. Chorei, sorri e agradeci, disse. Darlan precisou treinar de forma improvisada durante a pandemia, teve uma lesão e fez uma cirurgia antes dos jogos. Diante das restrições impostas pela Covid, ele fez de um terreno próximo de casa, em Bragança Paulista, o local de competição. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Até o próximo vídeo.